Oi, amores! Chegou minha caixa do ciclo 10, campanha 10 da Odorata. Eu já abri pra facilitar pra vocês. Galera, estou com um novo canal, tá? Galera linda. Portanto, espero que todas vocês, minhas inscritas do outro canal, venham pra esse canal, tá? Vocês e muito mais, tá? Começando, meu pedido da Odorata, campanha 10, tá? Eu passei esse pedido porque tava tendo muita promoção e eu aproveitei, tá? Então, meu aniversário foi dia 18 de junho, né? Passou, mas a Odorata não se esqueceu e mandou pra mim, né? Mandou pra mim aqui, ó. Parabéns pra mim, ó. Bem lindo, tá? Gostei, né? Uma marca que sempre cuida desses consultores, sempre tá incentivando, tem sempre campanhas ótimas. E mandaram ao catálogo 10, né? 12 dos pais, né? 12 dos pais, muito bom. Aqui a nova colônia, que agora tá com a concentração maior, tá aí. E eles lançaram uma variante Warmen Silve. Então, é muito bom. Gostei do produto. Ela tá melhorando a qualidade da perfumaria, tá? Muito boa. Gostei, né? Espero que continue assim. Gente, começando esse pedido, eu pedi dois desse produto aqui, ó. Todo tipo de pele. Ele é um creme depilatório corporal, dois dele. Dois depilatórios. Isso aqui é de cliente, é um quarteto de corretivo, tá? De cliente. Peguei também dois esmaltes desse daqui, ó. Três free. Essa cor. Também veio dois desse roxinho aqui, ó. Veio dois desse roxinho aqui, lindo. Pedi dois protetor labial, que eu amo ele. Tá muito bom, da linha Sandai. Muito gostoso. Dois batons mate vermelho carmin. Quem gosta de vermelho carmin, ama. Tem um nele no estoque. Tá aí, tá baratinho. Tenho também mais batons. Só não sei a cor, né? Tem mais esmaltes. Três free. Muito lindo também, ó. Cores lindas, tá? Você que ama esmalte, entre em contato comigo. E tem muita coisa boa. Tem sombra também aqui, ó. Linda, linda. Ultrafixação. Micropartículas ultrafinas. Mais batom. Mais esmaltes, ó. Você que é apaixonada por esmalte, manicure aí de plantão, né? Peça seus esmaltes comigo. Tem a promoção, desconto especial. Creme, clareador, axilas e verilhas. Pedi dois, tá? Então, tem cliente que gosta dele. Eu peguei dois pra ficar no estoque. Já vou oferecendo pra minhas clientes, tá? Essas duas cores de esmalte também, de ponta entrega, tá? Pedi. Pedi esses batons aqui também, ó. Lápis aqui, ponta entrega. Quem gosta de cores lindas, ó. Você sabe que é um... Olha a cor que linda, ó. Um vermelho bem lindo. E esse é um tom lindo, né? Cores da moda. Você que ama essas cores, ó. Pode pedir. Que o preço tá bombástico. Bom demais, tá? Esse pedido da Dorata, gostei, ó. Mais batom, então... É só pra quem ama maquiagem, batom... Anda... É... Ama essas cores lindas e gosta de tá na moda sempre linda, tá? Então, eu amei esse pedido da Dorata, gente. Gostei também. Esse é o novo catálogo, né? Que será em breve. Eu vou tá gravando o vídeo dele, não sei. Vou pensar ainda. Se vocês quiserem que eu grave, comentem. Se não, fica pra uma próxima, né? Vamos... Vamos continuar... Avisando pra vocês, repossando, que eu estou com esse canal agora, tá? Então, vocês, minhas inscritas do outro canal, voltem a se inscrever nesse canal. E... Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal, com muitas novidades pra vocês. E sempre com vídeo de abertura de caixa, resenha de perfumes e muito mais. É isso aí pra vocês, galera linda. Até o próximo vídeo. Beijão pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.